Então vamos deixar por enquanto Que depois nós arrumamos uma desculpa E treta com aqueles policiais de dor Vamos catar isso, cara Aqui é cheio de jacaré, viu gente Que jogo bonito, cara Será que tem jacaré aqui? Vamos tentar morrer pro jacaré pra ver como é que é O downtown é bom, gente? Eu nunca joguei no downtown, não tem o might list lá É duas cidades O Texas e o downtown Cadê o jacaré? Pessoal, sem saber que esse jogo é da mesma empresa do GTA Vocês imaginam como vai ser o GTA 6, hein? Porque olha o leque de animação que tem esse jogo Ai! Ai, que susto, maluco Vamos morrer pra ver Nossa senhora, cara Nossa, sabe quando... Nossa Maluco Eu ia fazer de propósito Mas eu não tava esperando No Clip isso daí, pô Ha, ha, ha Ha, ha, ha Obrigado.